Até o ano de 1983, eu tentei sair da minha relação violenta, mas não tinha como acionar nada que me desse proteção. Então eu tive que manter o relacionamento porque ele não queria se separar. Agora é uma coisa diferente. Agora as mulheres têm uma lei que garante a ela o direito de se separar, o direito de ser protegido, o direito de sair daquela situação e ter garantido uma vida tranquila para ela e seus filhos. Eu acho que a lei Maria da Penha é um marco. Por que não dizer um marco regulatório do tratamento que as mulheres têm que receber neste país e em qualquer país do mundo? Toda mulher tem o direito de viver sem violência. E quem está garantindo isso é a lei Maria da Penha.